Boa noite, está no ar mais uma edição do Cidadania, sejam todos muito bem-vindos. Um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Aqui no Rio Grande do Sul, são 2 milhões e 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Este público frequenta diferentes estabelecimentos comerciais como qualquer pessoa, tais como bares, restaurantes, supermercados, lojas, bancos. Será que esses estabelecimentos estão preparados para atender o público com deficiência? Como os direitos dos consumidores com deficiência estão sendo respeitados? Este é o assunto de hoje do Cidadania. Você que está aí em casa pode participar através do nosso facebook.com.br E hoje eu recebo aqui no estúdio o assessor do PROCON e advogado, Márcio Afonso. E é nosso convidado também o vice-presidente da Acergues, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul e advogado, o Guilherme dos Santos Souza. Muito boa noite, bem-vindos aqui ao programa. Boa noite, Maria. Boa noite. Obrigada então por aceitarem o nosso convite. E quero lembrar, sempre no início do programa, que você aí de casa pode enviar a sua pergunta através do nosso facebook.com.br Cidadania TVE e também através do nosso telefone 32 30 15 30. Envia a sua pergunta aqui para os nossos convidados, faça a sua participação, o seu comentário, curta a nossa página. Lá você tem também os programas anteriores dos outros dias, pode assistir se você perder alguma edição. Então, boa noite. Eu gostaria de ver na avaliação de vocês, os estabelecimentos comerciais, eles estão preparados para receber o consumidor com deficiência? Mariana, a maioria dos estabelecimentos comerciais vem ao longo do tempo tentando se adequar às necessidades dos consumidores. Isso a gente vê com uma mudança de mentalidade que acontece de maneira gradual, desde estabelecimentos que demandam a utilização de cardápio, como propriamente a utilização dos sanitários. Isso é uma crescente, primeiro pelas necessidades que os consumidores apresentam e segundo por uma adequação à legislação que nós temos atualmente. Guilherme, na sua avaliação. Os estabelecimentos comerciais têm evoluído, mas ainda falta muita coisa. É mais fácil um pequeno estabelecimento compreender o relacionamento que ele deve ter com uma pessoa com deficiência do que um grande estabelecimento. O que está faltando, me parece, é um melhor treinamento dos funcionários para que eles saibam como se relacionar com uma pessoa com deficiência. Entra um cego numa loja, ele não vai apontar, olha lá, quer dizer, como é muito comum fazer. Então, me parece que falta treinamento, falta uma melhor sensibilização, porque em muitos casos, quando um cego entra no estabelecimento comercial, que eu posso falar das pessoas cegas, ele não é olhado como um consumidor, e sim como um coitadinho que entra numa loja. E esse treinamento passa por uma atitude que muitas vezes é pequena, é simples, como isso que o senhor comentou. Não aponta um produto, mas leva a pessoa até lá. Como é que é isso na prática? Não, veja bem. Não há um mínimo de treinamento como, por exemplo, se distribuir para os funcionários umas 10 ou 15 dicas de como tratar com uma pessoa com deficiência. Isso há já disponibilizado, e as entidades têm, a gente pode até ver isso, mas não há, por exemplo, 15 ou 20 dicas, 10 ou 15 dicas de como se relacionar com uma pessoa deficiente visual. Isso não é só no comércio, não. Isso aí é nos órgãos públicos, é praticamente em todos os lugares. E que eu penso que tem que haver uma campanha de sensibilização nesse sentido, com a maior divulgação. As questões, elas acabam passando muito só do que as pessoas que têm necessidade visual. A gente sabe que a acessibilidade, ela tem um amplo conceito, e nós temos também cadeirantes que precisam desse tipo de situação, pessoas com deficiência auditiva. E a forma como essas pessoas são tratadas é que refletem o atendimento dos fornecedores para com esses consumidores. Há iniciativa, há. Há boa vontade, também há. Mas, enfim, precisa de empenho, precisa também de uma mudança de conceitos, e atender todos os consumidores de uma maneira igual. Respeitando, eventualmente, respeitando a necessidade de cada um. Como é que o Procon vem fiscalizando? Como vocês lidam com essa questão das lojas, dos estabelecimentos comerciais, supermercados? Nós temos uma preocupação muito grande com essa questão do hipervulnerável. E dentro desse conceito mais moderno de hipervulnerabilidade, a gente tem as pessoas com deficiência, os idosos e as gestantes. E o Procon atua de uma maneira passiva e receptiva. Nós atuamos com uma fiscalização passiva, em que o consumidor nos traz a demanda, e nós fizemos a instauração de procedimentos administrativos, no intuito de orientar os fornecedores, e depois a gente faz a fiscalização adequada, e se não houver adequação, a gente aplica uma multa. Guilherme, tu percebe que os consumidores, as pessoas com deficiência, estão buscando mais os seus direitos nas lojas? As pessoas estão buscando, porque, em virtude da grande quantidade de pessoas com deficiência que tem, essas pessoas hoje têm direito à educação, têm direito à formação profissional, e elas estão ingressando no mercado de trabalho. E, em virtude disso, elas buscam o comércio. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa com deficiência tem dinheiro no bolso para gastar, e não sabe bem aonde ir, não sabe, porque realmente isso depende um pouco de tratamento. Mas o que eu só queria fazer é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz apenas uma referência às pessoas com deficiência mental, que devem ser protegidas. Então, o que acontece? O mercado de consumo ainda não enxergou, está cego, para um grande grupo de pessoas com deficiência, olha, eu se fosse, se tivesse um produto ou um serviço a ser vendido, eu não desprezaria essas pessoas como consumidores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o deficiente visual, ou a pessoa com deficiência em geral, ainda, no meu entendimento, não está sendo devidamente tratada enquanto consumidor. Precisa ter essa mudança de pensamento para entender as pessoas como consumidoras, e não... Eu acho que é uma via de duas mãos, Mariana. É assim, também as pessoas com deficiência têm que fazer a sua parte. Então, eu acho que isso é um processo que vai dar resultado, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não sei, mas o fato hoje é que há um mercado consumidor, e esse mercado consumidor não está se entendendo bem com quem tem um produto ou um serviço à disposição. E não vamos culpar só os comerciantes, os prestadores de serviço, é toda uma cultura milenar, né, que discriminou a pessoa com deficiência, que isso aí vai ser superado, sim, mas não vai ser de uma hora para outra, não. É muito interessante esse questionamento levantado pelo Guilherme, porque, ainda que o Código de Defesa do Consumidor faça apenas a ressalva dos deficientes mentais, a Resolução 01 de 2011 da Secretaria da Justiça dos Direitos Humanos, que é a resolução que nós utilizamos hoje para fazer o enquadramento das infrações do Código de Defesa do Consumidor, tem a previsão do agravamento da pena imposta, da sanção imposta ao fornecedor, se este fornecedor utilizou, né, desta condição do fornecedor para fazer a infração. Então, assim, esse agravamento, ele acontece e nós temos essa preocupação muito grande, muito latente, de que a gente faça a verificação se o fornecedor usou dessa artimanha para enganar o consumidor. Então, assim, concordo plenamente com o que o Guilherme disse, mas a gente, como operador do direito, como operador do sistema de defesa do consumidor, a gente está atento a isso e a gente conseguiu, em 2011, fazer uma mudança de que aqui no Estado do Rio Grande do Sul, os processos administrativos desenvolvidos pelo PROCON-RS e por todos aqueles municípios que utilizam a nossa resolução para fazer a aplicação de multa, nós fizemos esse agravamento de sanção. Na sua avaliação, Márcio, como é que os estabelecimentos comerciais, os proprietários estão percebendo a pessoa com deficiência? Ainda tem essa visão assistencialista ou já estão pensando na pessoa com deficiência enquanto consumidor, é a pessoa que vai lá, vai gastar, vai consumir aqueles produtos? Essa visão, ela é feita no caso a caso, mas a gente tem a experiência para te dizer que a grande maioria dos fornecedores, eles não acabam fazendo essa distinção entre qualidade de consumidor, principalmente no que diz a infração ao código. Então, assim, a gente vê uma tentativa de adequação, a gente vê uma tentativa de respeito, mas, infelizmente, a gente também vê aqueles que erram e erram feio. Guilherme, dentro da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, quais são as principais reivindicações das pessoas com deficiência visual ou também no meio que o senhor circula em outras entidades no que diz respeito às lojas, aos restaurantes, estabelecimentos comerciais em geral? Eu acho que a primeira reivindicação é que a gente seja recebido, porque, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade de ser recebido. Realmente, assim, o louvo, a atuação do PROCON, por exemplo, é uma atuação que realmente tem sido efetiva, mas nós temos um grande caminho a seguir, porque a gente sequer, muitas vezes, é recebido. Ou se é recebido, e eu não vou culpar, como eu disse, o pessoal, às vezes, não sabe como tratar uma pessoa com deficiência. Existem lugares que proíbem ou impedem até a entrada? Não, não há um impedimento explícito, não há. Mas, realmente, muitas vezes, eu hoje entrei em duas farmácias. Nas duas farmácias, eu fiquei esperando, 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 até que eu tive que me movimentar e perguntar. Então, o que eu digo? Falta sensibilização. E, nesse sentido, eu só vou compreender com a campanha publicitária de sensibilização, de compreensão, de que, além de que as pessoas têm que ser tratadas de forma igualmente, as pessoas com deficiência hoje têm um poder aquisitivo, querem gastar e, muitas vezes, não são entendidas nesse sentido, como consumidores. Nós já temos a participação de um espectador, Ariane Bernardes, que está sempre na audiência do programa. Um abraço para ela. E ela pergunta como os estabelecimentos, grandes lojas de departamentos, se preocupam com a questão da circulação de cadeirantes nesses espaços e que, muitas vezes, até o próprio provador não é adaptado, não tem espaço para esse público consumidor experimentar as suas roupas e escolher o produto. A loja, o estabelecimento comercial que não adequa o atendimento para os seus consumidores, ela está infringindo a lei. Então, assim, a gente procura fazer uma orientação para que o estabelecimento faça com que as condições do provador, como foi o caso dela citado, sejam adequadas e, depois dessa orientação, faça uma fiscalização e multa-se. No teu caso, Guilherme, Ariane, inclusive, pergunta sobre os sites, se eles são acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Você costuma fazer compras pela internet? Como é que é essa navegação em sites comerciais? A navegação em sites, ela já melhorou muito. Eu diria que uma das coisas que mais melhorou, há normas internacionais, que, digamos assim, as lojas têm seguido. As lojas, por exemplo, dos grandes magazines que a gente consulta aí, elas são acessíveis. Agora, qual é o problema? Está a foto ali. A pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela gosta de tocar no produto, de saber como o produto é. E só pela loja virtual não vai permitir essa, digamos assim, esse toque, esse uso do tato para verificar o produto. Então, é acessível, sim, mas com essa dificuldade de não poder tocar no produto. E outra coisa que eu estava pensando aqui era assim, vamos pensar num supermercado. Uma pessoa cega vai ao supermercado. Realmente, o autoatendimento, não só no supermercado, mas dando um exemplo, é um problema muito sério. Não é todo o supermercado que vai disponibilizar um funcionário para acompanhar a pessoa com deficiência visual fazer compras. Isso é uma dificuldade. Por quê? O mundo foi preparado, foi criado, as coisas foram feitas para as pessoas que têm visão normal. Aliás, as coisas são feitas para quem tem 100% de visão. E aí eu pergunto, qual é o percentual exatamente das pessoas que têm 100% de visão? Eu acho que ele não é grande, não tenho uma informação específica, mas não creio que seja grande. E atentando para um outro detalhe. A população está aumentando a expectativa de vida e as pessoas vão viver mais sim, mas elas terão. A sua visão diminuída, terão outros tipos de... a sua audição diminuída. E a sociedade tem que se preparar para isso. Se organizar nesse sentido. Não adianta criar uma estrutura para quem tem 100% de visão e depois vir uma lei para adaptar. Fica muito mais difícil. E agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo. Fique com a gente, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania. E hoje falamos sobre o consumo das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência enquanto consumidoras. Eu recebo aqui no estúdio o assessor e advogado do Procon, Márcio Afonso, do Procon RS. E é nosso convidado também o advogado e vice-presidente da Acergues, Associação de Cegos, do Rio Grande do Sul, Guilherme dos Santos Souza. Você aí de casa participa através do nosso facebook.com.br. Cidadania TV. Aguardamos a sua participação. E uma lei que está em vigor desde 2013 prevê a meia entrada em shows e eventos culturais para pessoas com deficiência. Vamos conferir na reportagem de Lisele Félix. Rafael tem baixa visão. Por meio da lei da meia entrada, ele tentou comprar um ingresso para um show internacional e não conseguiu. Quando eu cheguei para fazer a compra na loja que estava revendendo os ingressos, eles não aceitaram, na verdade, realizar o desconto de 50%. Eles tinham desconhecimento do decreto-lei que permite a venda a esse preço, a metade do preço. O direito ao desconto de 50% é garantido por lei federal e municipal. Em Porto Alegre, a lei está em vigor desde 2013. Essa lei, ela vem suprir, portanto, essa necessidade básica de toda pessoa, em especial as pessoas com deficiência. Quase duas semanas depois de tentar a compra, Rafael conseguiu o ingresso para o evento. Isto foi possível porque ele buscou ajuda no PROCON. Falte justamente uma conversa entre os setores que participam, desde a empresa que oferece o show, desde a prefeitura que executa a fiscalização, através da SMIC. Falta uma articulação também, talvez, das pessoas com deficiência de conhecer também um pouquinho a lei, pressionar um pouquinho mais. O que está faltando exatamente é isso, que os entes passem a executar as suas responsabilidades. Nós acreditamos que, a partir, claro, de uma atuação mais expressiva da própria pessoa com deficiência, buscando o seu direito, nós acreditamos que esse benefício passará a existir de direito e, de fato, no município de Porto Alegre. O descumprimento da lei pode resultar em sanções que vão desde o pagamento de multa até a suspensão do alvará de funcionamento. A loja em que o Rafael comprou o ingresso diz que apenas concede o espaço para a venda, mas que a responsabilidade é da produtora do evento. Procurada pela reportagem, a produtora diz que não vai se manifestar sobre o caso. As pessoas com deficiência que encontrarem dificuldade na compra de ingressos devem procurar o PROCON ou o Ministério Público. Está certo. Está aí, então, a reportagem da repórter Lisele. Inclusive, já temos outra pergunta do espectador, inclusive o Rafael Martins, que aparece aí na matéria, ele pergunta quais podem ser as consequências cíveis. O que as empresas, os estabelecimentos que vendem esses ingressos, que tipo de sanção eles podem sofrer caso não cumpram a lei da meia-entrada? Do ponto de vista administrativo, elas podem ter imposição de multa e também a suspensão do funcionamento, como foi dito na reportagem. Do ponto de vista cível, o consumidor vai ter que entrar com uma ação solicitando que este direito seja cumprido. Na verdade, ele vai ter, vai se exigir um direito de fazer. Como são questões de espetáculo, enfim, isso tem data marcada, pode ser que até ocorrer o julgamento aí da ação já tenha passado esse dado, tenha passado dessa data, e aí o consumidor vai, provavelmente, por meio de seu advogado, pedir alternativamente o ressarcimento do valor pago, e se houver algum prejuízo no âmbito moral, vai também exigir alguma indenização de âmbito moral. Guilherme, você consegue fazer uso dessa lei da meia-entrada? Como é que observa isso no dia a dia? Olha, eu te confesso que eu ainda não tentei, ainda não tentei exatamente porque realmente há um desconhecimento, me parece. Eu não vou acreditar em uma vontade, eu vou acreditar em desconhecimento. Acho que essa divulgação que está sendo feita hoje vai contribuir para isso. Só complementando o que o Márcio falou, que foi quase perfeito, dizer que as pessoas que tiverem uma situação dessa, que tiverem que ingressar com ação cível, se não tiverem condições de pagar um advogado, que use a defensoria pública do Estado do Rio Grande do Sul ou da União, mas acho que a maior parte dos casos, quase todos, era a defensoria pública do Estado. Então, não desistam se não tiverem condições de pagar um advogado. Busquem a defensoria pública, que acesse a justiça de forma gratuita. E no caso do PROCON, qual é a orientação de vocês? As pessoas que não conseguiu fazer uso desse direito, como é que ela faz? Procure o PROCON. As pessoas aqui em Porto Alegre procurem o PROCON municipal, levem as suas reclamações até o PROCON, para que o PROCON tenha condições de agir, tenha condições de orientar, tenha condições de fazer com que os fornecedores se adequem à legislação, se adequem à realidade e os consumidores tenham a preservação do seu direito. O ponto primordial é fazer com que nós, na condição de PROCON, além de contribuir com a nossa fiscalização, nós saibamos o que está acontecendo, quais são os direitos que estão sendo descumpridos e adequar a realidade à norma. Guilherme, a gente pensa, o senhor deve circular por muitos espaços, agora há pouco ainda falou que hoje mesmo entrou em duas farmácias, né? Pensando a realidade dos medicamentos. Os medicamentos para a pessoa com deficiência visual são acessíveis? Não são as instruções? Como é que se faz para ter acesso à bula? Veja bem, melhorou bastante a identificação dos medicamentos em braile nas embalagens, né? Agora, a bula, não há um acesso à bula, né? Não há, digamos assim, a busca de maiores informações, e isso é um problema muito sério. Não são todos os medicamentos que têm de identificação em braile, e isso leva as pessoas com deficiência visual, principalmente, a fazerem uso erradamente de medicamentos, então, quer dizer, colocando a sua própria vida em risco, né? Com essa falta de acessibilidade. Isso é um problema muito sério. Já se tem notícias de medicamentos tomados erradamente, que a pessoa teve que acabar no hospital. Ou seja, uma questão de saúde bem grave. Grave, grave. Coloca a sua vida em risco. E isso aí, só colocar o nome do medicamento na embalagem... Não vai ser suficiente. Não é o suficiente. A pessoa teria que ter... E vamos pensar uma coisa assim, a farmácia de manipulação, por exemplo, ela compra dois medicamentos, vocês vão te entregar uns medicamentos, com o mesmo formato da cápsula, na embalagem igual... E qual é um e qual é o outro? Essa disponibilização do medicamento, da bula em braile, não se restringe só a esse tipo de produto. A gente também tem inúmeros contratos que não são disponibilizados, não só em braile, mas também não são disponibilizados em áudio. E a nossa maior meta é conseguir que todos os estabelecimentos, instituições financeiras, empresas que vendem seguros, que fazem contrato em geral, disponibilizem para os consumidores que têm necessidade o seu contrato em braile para que o direito à informação do consumidor seja garantido, para que o consumidor saiba o que está contratando, para que o consumidor tenha consciência do que está fazendo. E muitas vezes informações visuais, placas, cartazes, tudo isso precisa ser pensado. Com certeza. Tem que ser pensado porque, na verdade, como o Guilherme já falou, a propaganda, a publicidade, ela tem um determinado fim, mas esse fim nem sempre alcança todos. Então, é importante que se disponibilize de outros meios físicos ou auditivos, enfim, para que o consumidor consiga ter acesso a essa informação de maneira plena. Está certo. Desculpa, o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Cidadania. Muito obrigada. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até amanhã. E o programa de hoje vai ficando por aqui no Cidadania.